Bom dia, bom dia! Fala pessoal, tá começando de novo mais um vídeo e tá gelado aqui no Paraná, viu? Hoje fez muito frio, essa noite fez muito frio e acordamos com muito frio aqui em Foz e a gente tá saindo aqui do Gramadão porque já tem mais ou menos uns 4 dias que a gente tá aqui e só tá nublado e tá com previsão de chuva pra hoje só que a gente vai mudar pra um ponto pertinho aqui do Gramadão vamos pra uma associação do bairro aqui que é um ponto de apoio pra gente e lá tem a opção de energia, da gente recarregar a energia a bateria já tá quase zerada já porque 4 dias, hoje é o quinto dia, né? sem sol nenhum, muito nublado então a bateria da casa já não tá tivemos já que desligar a geladeira mas só acho que a gente não comprou carne, né? porque como a gente vai cruzar a fronteira então a gente tá evitando de comprar carne então, mas se tivesse com carne ontem a gente tinha perdido tinha estragado se bem que também tá tão frio, né? ah, mas acho que a carne precisa de uma temperatura negativa mas estamos aqui pertinho por enquanto pessoal, a gente acabou de chegar aqui agora na associação de moradores ali tem um parquinho pra criança brincar aqui parece que funciona todo dia de domingo um bingo pro pessoal vir jogar aqui é um lugar que parece bastante sossegado já tem alguns motorhomes aqui, eles já estão parados aqui o mesmo rapaz que ele toma conta aqui ele é o rapaz que toma conta do camping que a gente tava que é o Paulinho e aí ele até indicou pra gente quando a gente saiu de lá falou assim, olha, se vocês precisarem de energia ou água lá na associação fornece energia e água se vocês precisarem, vocês podem ir pra lá como a gente falou, tá? já tem uns quatro dias já que não dá sol então a gente veio pra cá então já tem alguns viajantes aqui, ó que já estão parados aqui e a gente parou aqui no cantinho já ligamos a nossa energia aqui na extensão deles também e já estamos começando a carregar a nossa bateria que já tava no limite, né? tá no limite, tá? estamos aproveitando também é porque a gente também tem que testar, né? porque se precisar de lá trocar ainda dá tempo é, o bom de comprar em lojas autorizadas é isso que você consegue exercer a garantia estamos aproveitando também pra dar uma limpeza na Kombi também que a gente consegue deixar a porta aberta, né? sem ficar chamando muita atenção igual lá no gramadão era a rua, né? não dava, né? então não dava ficar com a porta aberta assim fica sem jeito, né? sem jeito e botamos os casacos aqui pra tomar um vento também que estavam bem frios, estavam fechados e é isso aí, estamos dando uma gerada geral, geral, geral você mostrou pra eles como que é a frente aqui? bonita? mostrei, mostrei é igual o gramadão mesmo também tem bastante gramada aqui tem até um, olha, um campo de futebol aqui, ó e aí aqui é pros moradores do bairro poderem usar eu não sei qual que é o nome do bairro aqui Tatiana, como é que eu chamo o bairro aqui? Jardim Curitibano isso, Jardim Curitibano o bairro aqui muito bom é, tem também banheiro lá atrás e água então a gente tem basicamente tudo que a gente precisa vamos ficar aqui acho que uns três dias não sei, vamos ver tá gelado aqui, viu? bem frio bem frio mesmo, né Tati? tá muito frio muito frio tá bem gelado hoje eu tô usando até a blusa térmica que a gente comprou tô com duas blusas aqui uma aqui embaixo duas calças e daqui a pouco eu coloco a meia e o problema é que tá com esse ventinho, né? então tá gelado, gelado, gelado aproveitar pra cozinhar um peitinho de frango pra gente comer um frango desfiado depois com um pâté e aproveitar também que bom que aproveita e esquenta a combi tá bem, tá tão frio que a panela, ó já tem uns tá quente, tá quente a prima não tá tão frio o adigo tá pegando aí e hoje tá frio, né? ah, mas você quer comparar minha mão com a sua mão, ó minha mão é um casco nossa, tem tem que ter uma dúvida de terceiro grau minha mão é um casco, filho, ó ai, minha tristeza mas tamo aqui cozinhando um peito de frango pra gente esquentar um pouquinho a combi e a gente comia um frango desfiado ai, Deus galinha que acompanha a pata morre afogada e queimada, menina ó dentro da combi, ó ó ó, dá pra ver nem sei quantos graus sei lá mas tá muito frio hoje tá muito frio pessoal, a gente fez um um pâtézinho aqui de frango, ó e a Tati tá passando um cafezinho pra gente tomar da tarde compramos uns pãezinhos também vamos comer pão com patê de frango e um café tá com saudade de comer frango assim patê de frango deixa eu ligar esse aqui aí essa daqui aí, tá bom aí é agora a gente tá na busca de um café bom aqui na região, né pra gente poder comprar pra levar pra Argentina porque os que a gente experimentou a gente não tá gostando muito da marca deles então a gente tá na busca de um café experimentamos um novo agora esse aqui é 5% arábico ou torra terceiro? é torra 3 vamos ver vamos ver se é bom a cor tá boa tá boa é porque café não pode ficar muito escuro café a gente não compra café extra forte de infórtese alguma que pra nós é o pior café que tem e o café também não pode ficar aquele café pretão também demais porque é sinal que o café também não é de boa qualidade nossa, mas você tomou igual refrigerante pra você, hein? é, eu virei demais não é café não é suco já tomamos café da tarde a Tati tá terminando de lavar as vasilhas e daqui a pouco a gente já vai puxar um ronco acho que hoje a gente não grava mais nada e amanhã a gente se fala pessoal tá chovendo choveu a noite quase tudo olha com o vidro como é que tá embaçadaço de água ó tudo molhado daqui a pouco olha aqui ó daqui a pouco começa a mofar já como de novo de novo a gente limpou ontem e chegou mais um carro ali ó uma doblou agora chegou ali essa van aqui é do pessoal a moça do Chile que tá aqui esse aqui é uma moça da de Minas também e a outra a van que tá do outro lado é de Curitiba São José dos Pinhais São José dos Pinhais o bom que pelo menos tá chovendo a gente tem energia e aqui também o bom que tem wi-fi, né? tem internet então vai dar pra gente poder trabalhar se caso a chuva não cessar e não der pra gente sair lá fora hoje eu botei até minha toquinha pra jogo porque tá gelado viu? gelado 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 é a gente tá precisando de no centro pra comprar mais esses negócios aqui ó essa manta aqui pessoal é luminosa pra gente poder colocar no vidro porque aqui olha tem isolamento térmico tá vendo? aqui embaixo também tem isolamento térmico só que o vidro não tem então é o vidro que passa a temperatura fria então a gente tava precisando de comprar mais dessa manta aqui tá vendo? não passa nada de frio a diferença é muito grande quando a gente tava dormindo sem isso e com isso igual daqui ó eu não sinto o frio que tá se eu tirar isso aqui é aqui também não tem isolamento não verdade aqui não tem a gente já sente o frio então a gente vai colocar aqui e lá atrás que é vidro também aqui também não tem isolamento e o vidro aqui atrás também não tem isolamento então acaba passando muita temperatura eita tá queimando então a gente precisava de ir lá mas chovendo desse jeito tem jeito se não parar chover a gente vai ter que ir amanhã é é hoje tá chovendo com força nós esquecemos a toalha e alguns panos que a gente lavou ontem fora e olha mas engraçado que hoje tá chovendo mas tá menos frio que ontem é olha que ele tava frio hã? tem uma água que me engano aqui o balde ficou em cima com a boca pra cima a água tá tendo hoje imagina assim ele enche ele cai na hora que você passa aqui você sai do carro o carro te dá uma lambada d'água você sabe onde que tá o pano de limpeza? essa blusa térmica é boa mas olha pagando um bico pra em rede nacional você quer? o pano de limpeza pra gente enxugar aqui o pano de limpeza não tá encharcado ele tá lagado mas pelo menos tem que poder limpar aqui ali olha a porta da van deles é entupida d'água sério? é olha deixa eu te mostrar olha lá cheio d'água de tanta chuva que tá mas essa toalha é boa ela é boa por mais que ela tenha enxacado se fosse a tua toalha isso é impossível a gente comprou essa toalha na internet pessoal essa toalha é da Decathlon aquela toalha que como é que chama? de microfibra? que seca rápido parece ser muito boa tem dois dias que a gente tá usando ela hoje vai ser a prova de fogo que hoje ela molhou com força não era pra molhar desse jeito com chuva né vamos ver se ela vai secar vamos ver se ela vai secar estamos sei lá que minha onça deve estar tremendo de frio agora tá gelado eita pra dentro tá muito frio tá ligado o cachorro o banana o que você quer? o pano de limpeza pra gente passar aqui ó esse beral aqui molhou todo e muita chuva tá não sabia que aqui alagava tanto assim não que era muito baixo não não mas é porque tá chovendo demais a gente veio desde ontem de madrugada é verdade desde ontem mesmo não há lugar que aguinte né essa quantidade de precipitação aqui? é aí o peral nossa molhou não é bom deixar molhado não? rapaz a melhor coisa que a gente fez foi ter colocado isso aqui ó isso aqui é uma protege é um plástico pra piso autocolante ele passa aqui acho que eu já até falei isso já passa aqui por cima da madeira e aqui a gente colocou essa canaleta de alumínio então a água pinga aqui da porta cai aqui e não entra lá pra dentro ela cai aqui e escorre pra porta isso é próprio pré-carro a gente comprou um lugar que vende coisas automotivas muito bom muito bom se estragar eu vou comprar de novo é melhor do que tinta tinta a gente tinha que ficar pintando passando antiferrugem porque meu medo é o que? por exemplo cai água aqui ó pingou e aqui agora aí a água entra aqui por dentro ó e ferruja tudo na madeira não que isso não possa acontecer né mas a gente tenta cuidar eu tenho uma dúvida porque que todo homem vem com a função de empilhar a vasilha não sabe colocar o negócio arrumadinho que não caia não sei porquê mas não tô reclamando isso aqui não é o empilhamento isso aqui é uma obra de arte é um vento aqui isso aqui é uma obra de arte tudo cai isso aqui não é empilhamento ó você vê ó ó ó você tá achando que eu não tô aí a russo não tá a russo deu sorte isso aqui ó não pode nem mexer que se mexer cai tudo é igual o meu chadrez é igual o dominó quando você empilha se você tirar um cai tudo uma peça cai tudo só o autor que sabe como montou que pode desmontar é eu tô falando é uma obra de arte não é um um trabalho mal feito vocês acham que isso aqui tá desorganizado? não não tá desorganizado não tudo aqui tem uma ciência tem um motivo uma razão pra tá aqui não é fácil terminamos de lavar a vasilha aqui não mas não foi fácil lavar a vasilha nessa não nesse frio essa friaz não nossa friaz tá brava isso aqui pessoal misturei a boca que a Tati faz de um tanto de coisa sítio os produtos tem que ir isso aqui é uma porção é uma porção mágica tem álcool tem desinfetante tem lisoforme tem essência pra tirar o cheiro cheiro tira tudo desengordurar também ah mas não pode mas resolve na prática resolve tem gente que fala que não pode que não sei o que que não sei o que na prática resolve tira mau cheiro tira cheiro de pretura tira cheiro de tudo isso e o álcool é bom que evapora que aí não fica moiado limpa também esse álcool ele serve pra limpar também ele é de limpeza pronto tá pronto agora a gente antes de pegar água a gente tinha feito almoço acabamos até esquecendo de gravar e de falar também fez o almocinho já almoçamos e agora agora eu vou terminar de resolver algumas pendências que tem que fazer e também tem que editar o vídeo pra vocês também também vocês gostam de ver vídeo então tem que tirar um tempo pra editar o vídeo também porque é que hoje a gente vai poder explorar o mundo lá fora vamos ficar mais quietinho aqui recluso o mundo lá fora hoje tá inexplorado é porque olha continua chovendo e tá embaçado que não dá nem pra mostrar pra vocês agora fazia falta um todo agora fazia falta mas tá bom tá ótimo o problema do ser humano é isso lavou as vazias tava tudo bonitinho tudo arrumadinho aí agora faz o que? suja a vazia de novo a Tati tá estourando uma pipoca moda é só pra inventar moda nem com fome tá na verdade a gente já tá a noite que já escureceu a chuva deu uma cessada agora parou de chover e a Tati tá fazendo uma pipoca pra gente agora assistir um filme aproveitar que a gente tem energia na internet já terminei de resolver o que tinha que resolver o vídeo ainda não terminei de editar mas vai ser uma pipoca e daqui a pouco a gente vai assistir um filme também tamo naquela série ainda que a gente tá vendo Prison Break ainda Prison Break, né? não Breaking Bad Breaking Bad não conseguiu terminar ela é muito grande nem vai eu acho mas tamo na saga e ainda é guloso o ser humano não é? você vê? calma não sai desse jeito calma que vai ser bagunça eu tô vendo ai Deus sem cair pro chão afora, hein? vai cair não faz isso tá devagar deu quase certo mas ficou bom até bem que tá limpo o fogão pronto no final deu certo só que estourou só metade, né? não ficou pra mais tarde os caros agora a gente vai assistir uma série aqui pra finalizar a noite já a gente se fala acho que no próximo vídeo deixe seu comentário sua opinião no mais valeu e fui!